Fala aí galera, nós somos o Maré Cheia! E a gente hoje tá aqui na Made in Brasil, o Jota vai explicar um pouquinho o que a gente veio fazer aqui. A gente tá gravando aí com o Fantástico HS5, o Session Mix. Daqui a pouquinho pra vocês aí nas redes sociais, vocês vão ver esse Fantástico aparelho da Roland. Aqui na Made in Brasil. Aqui na Made in Brasil do Barra Shop. E a gente tirou um somzão, né Paulinho? Com certeza, muito bom, qualidade, vocês vão curtir. E aí Del? Só chegar aqui e procurar o Gabriel, o Mitch, o Juju, o outro, todo mundo. Então beleza galera, legal que vocês vão curtir aí. Valeu gente! Essa saudade que eu sinto de você. Essa distância toda pra poder te ver. Nada no mundo vai conseguir afastar Tudo que passa aqui dentro por você Meu coração bate forte só de pensar Que ao seu lado algum dia eu vou estar Não quero sequer pensar em te perder Pois só o seu corpo pode me aquecer Preciso apenas dizer Amo você, preciso dizer Que amo você, que vou te encontrar Contigo ficar Ficar com você, nunca te perder Pra sempre dizer Amo você Essa saudade que eu sinto de você Essa distância toda pra poder te ver Nada no mundo vai conseguir afastar Tudo que passa aqui dentro por você Meu coração bate forte só de pensar Que ao seu lado algum dia eu vou estar Não quero sequer pensar em te perder Pois só o seu corpo pode me aquecer Preciso apenas dizer Amo você, preciso dizer Que amo você Que vou te encontrar Contigo ficar Ficar com você, nunca te perder Pra sempre dizer Amo você Ficar com você, nunca te perder Ficar com você, nunca te perder Ficar com você, nunca te perder Preciso dizer Amo você